Bom dia aí rapaziada, tudo bem? Fazendo um vídeo diferente hoje dirigindo aí, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Que seja um dia abençoado pra todos aí, tô parado aqui no trânsito, tô fazendo um vídeo rapidinho então. Trânsito terrível aqui na zona sul de São Paulo aqui. Já é ruim o trânsito com chuva então, mas vamos lá, falar sobre o Coringão rapidinho aí, o pré-jogo hoje, Coríntios Atlético Goianiense, 19 horas, Arena Corinthians, provavelmente com chuva. Ultimamente os Jogos do Coríntios sempre tá com chuva e ontem aí na televisão mostrou lá, em feijatura Alvinha ali, tudo alagado, espero que hoje, pelo menos não alague ali, né, em nenhum lugar de São Paulo, né, que o alagamento é ruim pra muita gente, né, perde muitas coisas aí. E espero que o Vitor Pereira coloque força máxima hoje, né, na minha opinião, né. O time que seja o titular aí do Corinthians mesmo aí, que veio com o jogo do Fluminense, que vai jogar com o Flamengo, se tiver alguma mudança, acho que vai entrar o Maico aí no lugar, sei lá, do Duque Heróis, não sei como ele vai fazer. Mas que seja a força máxima, né, que os jogadores aí, depois do Fluminense, não jogou mais o time titular, né, deixa no banco, depois vai colocando, eu sou contra isso, mas cada um tem a sua opinião aí, né. E temos que ganhar o jogo de hoje, temos que ganhar o jogo de sábado, que é em casa também, né, contra o Atlético Goianiense, é, contra o Cuiabá, sábado, 9 horas da noite também, horário ruim pra caramba. Mas vamos estar lá hoje, vamos estar lá sábado. Tem que fazer 6 pontos esses dois jogos, mano. O jogo da vida, a Copa do Brasil é... Com certeza, é o jogo da vida, é o jogo do ano, pra nós é, mas... E se por acaso dá uma zica, a gente perde? Tem que manter assim na frente do brasileiro aí, né. Segundo, terceiro, quarto, colocado aí, porque senão vai pra aquela pré-Libertadores ano que vem, e aquela pré-Libertadores é uma zica, mano. Então vamos torcer aí pra ganhar hoje, ganhar sábado, depois nós vamos sair pro jogo com o Juventude e ganhar também. Depois eu acho que volta do Atlético Paranaense. Então é uma sequência de jogos aí, vai jogar com os últimos colocados na tabela, tem que ganhar esses jogos aí, né. Fazer 9 pontos aí. E é isso aí, pessoal, vamos que vamos. Só queria deixar aí o meu ponto de vista, né, meu. Eu sou frequentador de estádio, aí muita gente me conhece. Desde 1995. Eu tento ir em todos os jogos do Corinthians. Sendo fora de casa ou em casa. É claro que não dá pra ir todos. Em casa, certamente eu vou em todos. Fora de casa não é todos, todos que eu consigo, mas a maioria eu vou. Eu quero falar, meu, pra nós... Tô falando pra mim, né, como eu te falei sempre aí. Minha opinião. Eu gosto do Corinthians, não gosto dos jogadores. É claro que queremos títulos. Nós brigamos por títulos, mas... Se o Corinthians tá mal, eu vou estar presente. Agora, a torcida do Corinthians, depois da Arena Corinthians, quem é mais antigo igual eu assim, ó, 42 anos para trás, tá mudando um pouco a opinião. Eu vou te falar o porquê rapidinho, pessoal. Jogou futebol feminino. Vamos aí, pessoal, vamos aí. Ah, não vou, feminino e tal. Mas lotou lá o estádio, eu tava presente. E há bastante gente que você nunca viu no estádio. É legal, né, que é uma galera que tem vontade de conhecer e tal. Agora o jogo de... Domingo, sub-20, pô, tinha 18 mil pessoas só, meu. Eu sempre fico na Norte. Pô, na Norte tava vazia, meu. Pô, faltou a torcida chegar, né, meu. Pelo menos 30, 40 mil pessoas, igual eu tô no feminino. Pô, se eu tivesse 40 mil pessoas, lógico que eu não perdia esse jogo, não. Tudo bem, o time do Palmeiras é mais cascudo, não sei. O jogo foi duro, o moleque fez o gol lá, meu. É um a zero, é clássico, né, meu. Não pode ter falha, falhou lá, gol. Mas, assim, tive essa torcida apoiando, pô. Teve o apoio, mas foi 18 mil pessoas, só 18 mil pessoas aí. Se espalhou no estádio inteiro. Pô, meu, vamos torcer pelo Corinthians, meu. Aí eu já vi um monte de gente, vamos pro jogo aí, vamos pro jogo aí. Ah, vou nada, ah, vou nada, sub-20, ah, tem um compromisso, ah, não sei o quê, ah, não sei o quê. Aí todo mundo, ó, me arruma e ingresso pra quarta, me arruma e ingresso pra dia 12. O jogo é contra o Flamengo, o jogo é contra o Flamengo. Só que o Flamengo tem hoje, até o Goianiense, teve o sub-20, vai ter o Cuiabá, vai ter o Juventude, vai ter o Atleta Panaense. Meu, nós torcemos pelo Corinthians, meu. Bom, na época da Libertadores também. Eu não sou cambista, eu sou fiel torcedor. E não tenho a Diplente, eu só consigo um ingresso que é o meu. Eu não consigo levar no jogo nem minha esposa, velho, nem minha filha. Entendeu? É difícil, meu. Então, vamos torcer pelo Corinthians aí, apoiar o Corinthians, meu. Vamos, 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 todos os jogos contra o Flamengo, vamos em peso. É o jogo da vida, é aquele jogo que você vai mais tenso, né? Os jogadores também, com certeza, vai entrar mais pelhado. Mas, pô, hoje é dia 27 aí, né? 28, né? Pô, tem jogo pra caramba pela frente aí, meu. Vamos apoiar o Corinthians, meu. Não importa, é cozião, velho. Esse Deus me livre e grote, der uma zica, que não vai dar, a gente vai ser campeão. Vamos ser campeão no Rio nos pênaltis. Mas, se der uma zica e nós vamos ganhar, continua, vai ter jogos pós-Flamengo. Do Copa do Brasil. Vai ter jogos, vai continuar jogando o Corinthians. Vai ter Flamengo no Rio de novo. Pô, vamos torcer pelo Coringão, beleza, rapaziada? Ótimo dia a todos aí. E vamos pro jogo hoje, meu. Já tô ouvindo muita gente aí nos grupos falando, ah, não vou hoje não, tá chovendo, ah, não vale nada. Pô, vamos lá, rapaziada. Vamos lá, meu. O pessoal tá cobrando ingresso só pra ganhar ponto. Vamos lá torcer pelo Corinthians, meu. É o Corinthians, o maior de tudo é o Corinthians. Esquece o jogador que joga, meu. Nós estamos apoiando o Corinthians, nós somos corintianos. Nós não torcemos pra Cássio, Roger Guedes, Renato Augusto. É claro que eles ajudam, né, meu. É melhor ter eles do que ter aqueles caras zica no time. Mas, assim, eles vão passar, o Corinthians vai ficar, entendeu? Vim uma proposta aí, os caras vão embora, meu. Os caras não estão nem aí pra nós. Entendeu? A gente vai apoiar o time que estiver lá, velho. Que esperamos ser bom, né? E rapidinho aí, deixa eu mandar uma nota de repúdio aí, velho. Eu tava no jogo domingo. Pô. Saiu aquela briga dentro do campo lá, foi errado, tá? Os jogadores incentivam a torcida, né? Mas tudo bem. Teve alguns sucedores que quiseram invadir o campo, que também tá errado, né? Mas, ô, a polícia chegou batendo até em gente de idade, meu. Você viu os vídeos aí? Eu tava lá perto, pelo amor de Deus, meu. Batei de gente de idade, pai com criança no colo. Ô, tem que prender? Quem invadiu o campo, prende? Fazer o quê? Não pode? Não pode. Mas não bater geral. Chega a bater todo mundo? Todo mundo tá errado? Não é assim também, né, meu. É, Eduilho. Vamos tomar uma providência aí, meu. É o químico arena aí, meu. Tem não sei quantas mil câmeras aí que vocês pegam, só o torcedor que sempre é o culpado. Vamos ver aí também, meu. Pô, nem esses pessoal que fez isso aí, meu. Beleza? Ótimo dia a todos aí. Fiquem todos com Deus e vai Corinthians.